Nós mesmos, nós também somos leitores. Adoramos o jornal, estamos sempre lendo, conferindo as novidades, vendo sempre um amigo ou outro que está ali. Não é pra jornal. Ficamos felizes quando a gente sai no jornal também. Está acontecendo agora. Obrigado a galera do Super, e obrigado a você também que curte aí e lê o seu. Então, vamos juntos.